Você está em minhas mãos E do amor eu não sei o que fazer Vive a crescer no coração Como raiz que se alastra e quebra o chão Quem agora está nas mãos de quem? Que doce ironia querer bem Você está dentro de mim Onde o amor faz divisa com a paixão Um oásis no sertão Meu tesouro tão sem fim O que guardo de maior do melhor que há em mim O melhor que há em mim Você está dentro de mim Nesse momento eu me sinto engravidar Desse luar, desse jasmo É tão suave que eu custo acreditar E nada que eu diga te reflete Mar iluminado no poente Você está dentro de mim Onde o amor faz divisa com a paixão O oásis no sertão Meu tesouro tão sem fim O que guardo de maior do melhor que há em mim O melhor que há em mim O melhor que há em mim Onde o amor faz divisa com a paixão Onde o amor faz divisa com a paixão O que há dentro do meu coração O que há dentro do meu coração O que tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos A verá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Teu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Tchau, tchau.